Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Já está no ar o nosso programa que vai sempre de segunda a sexta-feira, exatamente às 6 horas da tarde. Nós entramos no ar aqui para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito de imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. Se você, por acaso, tem uma página no Facebook, nós estamos tratando da nossa programação de verão. Por isso, se você tem uma página no Facebook, você pode acessar o programa e assistir ao vivo, no telefone, no tablet, qualquer coisa, no notebook, onde você quiser, você pode assistir o nosso programa ao vivo. Também pode assistir no YouTube o programa Consumidor em Pauta, é só acessar o endereço que está aí na tela. Se você tiver qualquer dúvida a respeito do que foi dito aqui, das respostas que nós demos, das respostas que o convidado apresentou, vocês podem assistir o programa amanhã de manhã, 7h30, nós estamos no ar, reapresentando o consumidor em pauta. Está bem? Então está. Dentro da nossa programação de verão, já que nós estamos no dia 12 de janeiro, eu vou conversar hoje, tratando do assunto direito do trabalho, com o doutor Closemar Silva, que é juiz do trabalho. Boa noite, doutor Closemar, tudo bem? Boa noite, meu amigo Machado, tudo bem? Boa noite aos espectadores, a satisfação está contigo de novo. Que bom estar aqui mais uma vez, doutor Ricardo, hoje, conversando mais tranquilamente, mais à vontade, sobre o direito do trabalho. Então, o doutor Closemar hoje vai falar exatamente sobre teletrabalho. E eu já vou começar, doutor Closemar, lhe fazendo uma pergunta, já que o programa é de perguntas. Eu gostaria de saber, do senhor, se teletrabalho e home office são a mesma coisa? Pois é, Marcelo. Sabe que tem uma grande variante doutrinária que sustenta que, na verdade, teletrabalho é gênero e home office é espécie. Do ponto de vista técnico, essa expressão home office não existe. O que existe na legislação é teletrabalho. Home office, traduzindo literalmente, escritório em casa, é uma modalidade de trabalho em casa. Por conta desse detalhe, alguns doutrinadores sustentam que, olha, se trabalhar em casa é home office. Se trabalhar num café, se trabalhar numa estação fora de sua casa, não estaríamos em home office. Mas o que importa mesmo, para efeitos de legislação e de aplicabilidade das regras, é a expressão teletrabalho. Isso é o que importa, isso é o que vai regrar o que nós aí fora chamamos de home office. Para a nossa conversa aqui, vamos compreender tudo como sendo, sim, uma mesma coisa. Quer dizer que o que nós estamos fazendo aqui hoje é um teletrabalho ou um home office? Olha, Machado, eu como gosto muito de participar dessas conversas contigo, para mim, o que eu estou fazendo aqui é uma grande satisfação, é um grande prazer. Mas é home office, sim, é home office. É home office, então está bem. Doutor, eu vou chamar, como deve ser estipulado o contrato em regime de trabalho? Ah, pois é, essa pergunta é bem interessante, Machado, principalmente por conta desse período pandêmico que nós seguimos ainda vivendo. Na verdade, o contrato de trabalho, por tempo determinado, ele é de regra, não formal, ele é informal. Nós podemos ter um contrato de trabalho sem qualquer previsão expressa nesse sentido. Porém, em se tratando de teletrabalho, a legislação lá no artigo 75C da CLT, que é importante ressaltar que esses dispositivos de teletrabalho vieram com a reforma trabalhista, a lei 13.467 de 2017. Ele exige que haja uma previsão formal, ou já no próprio instrumento de contrato de trabalho, ou um adendo contratual. Essa é a única diferença. Eu só faço questão de salientar aqui, que eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão lembrar da medida provisória 927, que se eu bem não me falo a memória, eu acho que é de abril ou maio do ano passado, essa medida provisória, como ela veio para fazer frente a uma questão urgente, que era o auge ali, o estouro da Covid-19 no Brasil, ele estava dispensando essa formalidade. Na época, isso precisava ser estabelecido de comum acordo, aliás, perdão, isso ainda precisa ser estabelecido de comum acordo e formalmente entre empregador e empregado. Porém, na vigência da medida provisória 927, não havia necessidade de se observar essa formalidade. Só que, claro, ela achou que essa medida provisória caducou, ela não foi convertida em lei, ela perdeu vigência. Fica essa observação apenas para os atos que foram praticados na vigência dessa medida provisória. Já quer dizer que os atos que foram praticados enquanto havia medida provisória, esses vão continuar valendo. Foram válidos para aquele período. Hoje, por exemplo, se eu quiser contratar um teletrabalho com o Machado, eu não mais, eu preciso da formalidade, eu preciso do comum acordo. Ah, bom. Até porque o teletrabalho eu estou cobrando bem caro, viu, doutor? Mas é que o passe do jornalista está valorizado cada vez mais, é por isso. Tá bom. Nem tantos jornalistas não estão muito valorizados. Tem uns que não estão tantos. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui nas nossas perguntas para esclarecer os nossos espectadores. Quem deve ser responsável pelas despesas no contrato de trabalho ou home office? Machado, essa disposição talvez seja a que mais necessite atenção de quem se debruça sobre a legislação. Porque o artigo 75B da CLT, ele vai dizer que isso deve ser tratado de comum acordo. Até faz questão de lei, né? As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos, bem como infraestrutura, serão previstas em contrato. Só que é claro que o risco do negócio é do empregador. Portanto, é evidente que o empregador não pode repassar o ônus da sua atividade econômica para o trabalhador. Logicamente que ao dispor que serão tratados em contrato, a lei está estabelecendo uma maneira pela qual o empregado e o empregador vão tratar, vão dispor, vão negociar sobre como ressarcir as despesas do trabalhador. Isso pode ser tanto o empregador fornecendo os equipamentos, né? O empregador vai lá e compra o computador, ele financia, ele contrata a banda larga de dados, ele contrata o escritório, a mesa, enfim, ele contrata todos os equipamentos. Ou ele simplesmente acerta com o seu empregado que, olha, você já tem tudo aí, que é o que normalmente acontece, então eu vou te ressarcir com X reais por mês para abranger as despesas que tu vais ter com o teu equipamento, com a tua internet para o meu empreendimento econômico. Em suma, isso deve ser negociado, porém é óbvio, é óbvio que o que se negocia é o ressarcimento ou a entrega das coisas para a prestação de trabalho. Não se pode pensar aqui que o empregado vai ter que comprar um equipamento sem nenhum ressarcimento posterior pelo empregador. Isso não significa, doutor Cláudio Almeida, dizer que o senhor vai, de repente, pedir um ressarcimento para o doutor Marcelo, né? Deveria estar hoje aqui no seu lugar. O Marcelo vai ter que me ressarcir em vinho churrasco essa situação. Então, o Marcelo está pensando que as coisas são assim, brincadeira, mas não, nós estamos fazendo uma coisa séria aqui. Nós vamos mostrar para ele depois por que o tatucavoca. A coisa não é assim. Está muito bom. Doutor Velocelbar, quem trabalha no teletrabalho tem direito a férias? E continua a pergunta, como fica o pagamento no período de pandemia para aqueles empregados que tiveram o contrato suspenso? Essa pergunta, ela tem... A primeira pergunta é super tranquila, sim, é claro. Tem direito a férias. Férias é um direito fundamental social. Está lá no artigo 7º inciso, eu acho que 16, ou 17 da Constituição. Artigo 7º inciso 17 da Constituição. Todo empregado tem direito a férias anuais remuneradas com direito a um terço de acréscimo. Ou seja, transcorrido a cada 12 meses de trabalho, eu adquiro o direito a fruir 30 dias de férias. E isso, claro, serve para qualquer espécie de empregado. O teletrabalhador está inserindo nisso, inclusive, por força do que expressamente dispõe o artigo 5º da CLT, que diz que os meios telemáticos de trabalho não mudam em absolutamente nada a condição do empregado perante seu empregador. Agora, a segunda parte da pergunta, ou a segunda pergunta, que é como é que fica o valor neste período de suspensão do contrato, essa é bem mais instigante, Machado, nós tivemos ali, isso foi estabelecido, se não me engano, pela própria medida provisória nº 927, que foi depois reeditada, e essa sim veio a ser, essa parte veio a ser convertida em lei, a Lei 14.020, que consagrou um período de suspensão do contrato, ou redução parcial de jornada com redução parcial de vencimentos. E aí, claro, fica a pergunta, bom, mas como é que fica as férias desse trabalhador, que teve o contrato suspenso, ou que teve o contrato reduzido, a jornada reduzida, com redução de vencimentos. Bom, nós não temos ainda, é óbvio, nenhuma decisão nesse sentido, eu não fui chamado a enfrentar isso, nós não temos nenhuma regulamentação, o que nós temos é o que está aí. A minha interpretação do que, da regulação, da legislação que nós temos, é que o valor é devido integral. Por quê? Porque a Lei 14.020, que veio a ser a conversão legal dessas medidas provisórias que antecederam, e que é o que trata especificamente das obrigações em período de pandemia, ela estabelece somente redução de salários e suspensão do pagamento de salários. Ela não versa sobre o décimo terceiro, nem sobre férias. Por conta disso, e como, mais uma vez, quem arca com os riscos da atividade econômica é o empregador, eu tendo a entender, e me parece que essa será a solução dos tribunais, que a remuneração é devida de forma integral. Eu saliento, inclusive, que o Ministério da Economia editou a nota técnica número 51.020, desculpa, 51.520, essa nota técnica é agora recente, do ano passado, que também está interpretando a legislação no sentido de que o valor devido é integral. Isso é interessante não só para as férias, tá, Machado? Agora, nós tivemos o décimo terceiro, que foi pago agora em dezembro, também essa nota técnica abrange não só férias, como também décimo terceiro, para essas situações de suspensão parcial ou integral de prestação de serviço com prejuízo correspondente de salário. E mesmo nessas situações, o que se está recomendando, o que o Executivo está recomendando por meio dessa nota técnica é o pagamento integral. Creio que será um entendimento que vai prevalecer nos tribunais, e é um entendimento que eu tenho hoje. Doutor Closemar, nós vamos fazer um intervalo, mas é uma coisinha bem rápida mesmo, é só o tempo da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Esse programa é o Consumidor em Pauta. Nós estamos falando hoje de direito do trabalho. Estamos na nossa programação de verão. Por isso que o doutor Closemar Silva, que é juiz do trabalho, está respondendo aqui as perguntas sobre direito do trabalho. É exatamente sobre isso que nós estamos tratando hoje. Doutor Closemar, eu queria aproveitar a pergunta que foi feita anteriormente, antes do nosso intervalo, talvez por ignorância minha, ou porque eu não tenho escutado bem. O senhor disse que quem trabalha no teletrabalho tem direito a férias. E eu, talvez eu não tenha escutado, ou não prestei atenção, também tem direito a décimo terceiro salário quem trabalha em teletrabalho? Sim, sim, sim. É importante deixar muito claro que o regime de teletrabalho, ele não altera os direitos do empregado. O empregado em teletrabalho tem direito às mesmas obrigações que teria em trabalhando no local, fisicamente, presencialmente, como se queira dizer. Então, tem sim direito a férias e tem sim direito a décimo terceiro. O que eu fiz questão de salientar foi só mesmo o valor. Para esses empregados que tiveram contrato suspenso no decorrer de 2020, por conta da pandemia, o valor tende a ser integral também. Bem, hoje, se isso caísse hoje na minha frente para eu julgar, eu diria que é devido integralmente, sem a menor sombra de dúvida. Não sei como a jurisprudência vai se posicionar, mas acredito que seja esse. Doutor Colossel Mar, a pergunta que tem aqui diz o seguinte, é possível mudar de home office para o modelo presencial? Sim. Finalmente, até agora, me fez uma pergunta fácil, que coisa boa, olha só. Sim, é possível, desde que seja comunicado o empregado com uma intercedência mínima de 15 dias para que ele possa aí ajustar algumas rotinas. Novamente, Machado, eu sei que eu posso estar me tornando um pouco chato e talvez até fuja um pouco do escopo do programa, mas é importante que se diga que na vigência da medida provisória 927, essa formalidade estava dispensada. Eu poderia tanto botar para o teletrabalho como trazer de volta de um dia para o outro. Essa medida provisória, no entanto, caducou. Por que é importante dizer isso, então, né? Parece que eu sou maluco. Não, é importante porque os atos que foram praticados na vigência da medida provisória são válidos. Se o empregado lá foi comunicado de um dia para o outro, esse ato é válido. Hoje, não mais, precisa de antecedência mínima de 15 dias. Se o senhor falou em pergunta fácil, eu vou lhe lembrar uma coisa que eu sempre digo aqui no programa. O doutor Marcelo impediu as perguntas fáceis, faz para o doutor Closselmar. As difíceis, deixa comigo. É sempre assim mesmo. É impossível de deixar de lado. Doutor Closselmar, o empregado em regime de teletrabalho tem direito a horas extras? Machado, eu nunca mais te faço elogio, Machado. Tu só me ferra. Meu Deus do céu. Esse é o tema mais tormentoso do regime de teletrabalho. Por quê? A mesma lei 3.467, que regulamentou o regime de teletrabalho na CLT, ela estabeleceu lá, no artigo 62 da CLT, um inciso terceiro. Esse artigo 62, ele mais ou menos, em síntese, ele vai dizer que não está sujeito ao capítulo que trata do controle e da duração do horário de trabalho aqueles trabalhadores. Inciso primeiro é o que fala dos gerentes e cargo de confiança. Inciso segundo é os que exercem atividade externa. E inciso terceiro, os trabalhadores em teletrabalho. Qual é o problema disso? O problema disso é que hoje nós sabemos que esses algoritmos que nós temos dentro dessas máquinas, eles permitem um controle quase que absoluto. Eu tenho hoje algoritmos, programas que permitem, que conseguem saber quanto tempo eu estive utilizando determinado programa dentro do meu computador. O tribunal aqui, se ele quiser, ele sabe exatamente quantos processos eu despachei, quantos processos eu estive editando, quantos processos eu estive consultando, enfim, o volume de dados que um algoritmo informático, de informática consegue obter, ele é muito grande. Além disso, eu tenho sempre o perigo de impor ao trabalhador em regime de teletrabalho uma meta inatingível, situações praticamente inalcançáveis, um volume de trabalho que eu presencialmente não conseguiria fazer. Tentando responder a tua pergunta, e é super interessante, Marcelo, que nós estamos em 2020, e Marcelo, desculpa, o Marcelo falou em mim com o Machado, nós estamos em 2020 e até o presente momento, nós temos pouquíssimos julgados falando sobre horas extras em regime de teletrabalho. modo geral, o que dá para se dizer? Em princípio, não, não tem direito a horas extras. Porém, não é minimamente viável ou aceitável que se permita, que se queira exigir de um trabalhador que fique permanentemente à disposição do seu empregador. Então, não tem direito a horas extras. Agora, não se pode colocar em situações absurdas. Acho que essa é a melhor resposta. É claro que é evidente que são muito poucos dias de 2021, e eu gostaria de saber do senhor, doutor Pelo Samar, se existem muitos, se no ano passado, em 2020, apareceram muitos processos de pessoas que exercem teletrabalho na Justiça do Trabalho. Aqui em Estrela nenhum, tá, Marcelo? Sabes que eu sou juiz aqui em Estrela. E te respondo pelas duas varas aqui, embora o colega voltou de férias ontem, não entrou nada aqui em Estrela para nós nesse sentido. Eu fiz uma pesquisa rápida no tribunal, quando eu fiquei sabendo que o tema era teletrabalho, eu fui pesquisar porque imaginei que essa pergunta pudesse vir. Nós temos um único acórdão que vai tratar do teletrabalho e vai dizer que não são devidas horas extras para o trabalhador em regime em teletrabalho, porque o teletrabalho fora das vistas do empregador dá ao empregado uma autodeterminação nas suas jornadas, e portanto não são devidas horas extras. É um único acórdão, Machado. Esse é um tema muito tormentoso, nós ainda temos muita coisa para discutir antes de se afirmar uma posição segura e definitiva sobre o tema. Eu continuo insistindo contigo, assim que a chave de tudo é o controle. Se o empregador começar a exercer muito controle, a tendência é que o magistrado vá dizer que o empregado tem direito a horas extras. Pois é, quem controla muito, né, acaba se dando mal, né, porque vai acabar descobrindo que a pessoa fez horas extras mesmo. É porque uma das grandes vantagens do teletrabalho, que é apregoada como vantagem, é justamente essa. Olha, eu te deixo à vontade, eu te deixo solto, eu te deixo livre. Tu está na tua casa, tu pode fazer o que tu quiser, a hora que tu quiser. Sim, mas aí eu começo a te cobrar, aí eu vejo que tu não está online, eu ligo para a tua casa, aí eu vejo que tu não está online, eu te mando WhatsApp, aí eu crio uma sala virtual, onde os empregados deverão estar logados o tempo todo para responder aos meus chamados. E isso é uma coisa que nós precisamos entender, o empregador precisa entender isso. O empregador paga por tempo à disposição, não necessariamente tempo trabalhado. Dentro desse esquema todo aí, doutor Closso Amar, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, o empregador pode ser responsabilizado por eventuais doenças do trabalhador no regime de teletrabalho? Nossa, pode sim. O que eu acho é que a prova fica muito mais difícil. Veja, o artigo 75E da CLT, ele impõe ao empregador um dever de orientar o seu empregado quanto as precauções que ele deve tomar para a sua saúde. E esse artigo 75E, apesar de ele ter vindo com a reforma trabalhista em 2017, ele na verdade só repete uma regra geral que já estava há muitos anos no artigo 157, incisos, se não me engano, acho que é o primeiro e o segundo, ou o segundo e o terceiro da CLT, que vão dizer que cabe ao empregador tomar medidas para proteção. E olha, veja bem, não é só tomar medidas, é orientar e fiscalizar as atitudes do empregado em relação às regras de saúde e segurança no trabalho. Então, mais uma vez, a circunstância de estar em regime de teletrabalho não muda essas obrigações. O que há, sem dúvida, é uma atenuação dessa responsabilidade na medida em que o empregador também não pode. Eu não posso meter o pé na porta do meu empregado e ver o que está acontecendo dentro da casa dele. Eu tenho uma limitação. Na medida em que eu tenho uma limitação no meu poder de fiscalização, eu naturalmente tenho uma limitação na minha responsabilidade por isso. O que que altera, o que que muda, muda a medida de exigência que se atribui ao empregador. Se eu posso, se eu não tenho como exigir muita fiscalização, naturalmente a responsabilidade está atenuada. Agora, posso, sim, vir a ser responsabilizado. Imagine, por exemplo, se eu fico aprovado no processo que eu dei para o meu empregador trabalhar uma cadeira inadequada do ponto de vista ergonômico. lá, quando nós tratamos das condições dos termos do regime de teletrabalho, eu dou para o meu empregador uma mesa inadequada, forneço para ele uma lâmpada com pouca iluminação e uma cadeira sem nenhuma adequação ergonômica. Posso vir a ser responsabilizado por isso, sim. Doutor Closelmar Silva, juiz do trabalho, que agora eu me dei conta de estar aqui e está em estrela também. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu desejo ao senhor umas férias, maraférias, não sei, acho que nem vai ter, mas eu desejo um verão bom para o senhor, que o senhor aproveite bem os finais de semana, principalmente curtindo uma praia ou coisa parecida. Muito obrigado pela sua presença, é bom sempre, doutor Closelmar. Machado, eu que agradeço. E a minha presença sempre depende do convite, é sempre uma satisfação estar contigo com os teus ouvintes, os teus telespectadores. Muito obrigado a ti, também desejo um bom verão a todos aí, especialmente ao amigo. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.